Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui no canal. Dessa vez, vamos acabar com a corrupção do mundo. Lúcia Helena Galvão, lá nos Sócios Podcast, tudo bem? E vamos usar esse react, desculpa, pra falar sobre isso, né? Sobre corrupção, moralidade, filosofia e tudo mais que dá pra encaixar esse tema que foi muito importante na história recente do Brasil, né? Vamos falar sobre isso. Mas antes, não se esqueça que esse vídeo precisa da sua ajuda, esse canal, esse conteúdo, essa produção. E você pode ajudar de maneira muito simples. Você pode curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, que me ajuda demais, você não tem ideia. Então, não é inscrito no canal? Verifique sua inscrição aqui e se inscreva. É inscrito no canal? Curta, compartilhe, joga lá no grupo do Zap esse conteúdo muito bonzinho. Nota 6. Não é um casemiro da vida, não é um Luigi da vida, mas tá pro gasto. Vamos lá. E se você viu a minha cara aqui pela primeira vez nesse YouTube, assenta o conteúdo. Se for bom de alguma maneira, se te apetecer de alguma maneira, se te ajudar a construir algum conhecimento, se inscreva, tem vídeo quase todo dia aqui no canal, beleza? Então, chega de papo, vamos pro vídeo, pro react. Corrupção, né? Corrupção que eu acho que foi... Cara, se tem uma palavra... Lógico, a história de um país, a história recente do Brasil, a gente não pode resumir uma palavra, né? Mas se tem uma palavra que moveu a roda da história recente do Brasil, essa palavrinha, né? Essa palavrinha tá desbancando e elevando candidatos a inúmeros cargos, né? Desde deputados, vereadores, prefeitos, desde 2014, né? Eu acho que a corrupção sempre foi um assunto no Brasil, desde sempre. A gente tem vários personagens históricos, a gente tem várias questões históricas, corrupção, né? A gente tem no nosso país a questão do rouba, mas faz, que vem antes do Maluf, inclusive, o Maluf personificou isso pra cultura pop, né? Mas vem antes lá do Maluf, se não me engano, lá do Ademar de Barros, que era governador de São Paulo, essa questão do cara que está se corrompendo, está roubando alguma coisa, mas está fazendo. Mas na história recente subiu muito o tom essa palavra corrupção e ganhou projeção, né? Eu consigo retomar desde a eleição de 2014, com o começo da Lava Jato, né? Ali naqueles debates, a Lava Jato estava comendo solta em Aécio contra Dilma e tudo mais. Depois teve toda a questão das jornadas de junho junto com isso também, a questão dos 20 centavos. Depois teve o levante dessa nova direita com os movimentos de rua, né? Os movimentos digitais da nova direita, que a corrupção era uma palavra de ordem. Depois com o governo Bolsonaro e agora a gente está vendo meio que uma crise, né? Dessa questão da palavra corrupção, porque não está pegando muito mais, né? Porque agora de tudo que nós estamos vendo com... E aqui eu estou fazendo uma análise mais fria possível, sabe? Nem estou falando sobre o presidente ruim, B ou C ou de espectro ainda, né? Mas se vê um pouquinho da arrefecida dessa questão, porque se vê que o governo Bolsonaro, que era o bastião da corrupção, não era tudo aquilo, né? Que ele também estava envolvido em vários escândalos de corrupção. Inclusive grandes personagens que foram... A luta contra a corrupção também foram desmascarados aos poucos, como o próprio Sérgio Moura, que hoje é um candidato e é uma pessoa que tem muito menos apoio do que ele tinha. Cara, se o Moura se candidatasse a qualquer coisa depois das prisões, naquele auge da Lava Jato, ele ganhava muita coisa, sabe? Ele conseguiu até o Senado, mas ele na jornada dele até queria mais, sabe? Quem sabe até um vice-presidente ou presidente, nunca se sabe, né? Mas você viu que está dando uma arrefecida, porque principalmente os candidatos que pegavam para si essa questão de anticorrupção estão sendo pegados no pulo, né? E aí que vem o grande problema que a gente tem que encarar e ver que a corrupção, ela... ninguém quer ela. Não tem ninguém que é a favor da corrupção. Falando do povo e até falando dos candidatos mesmo. Mas ela faz parte de alguns aspectos do sistema em que a gente vive. Isso não é defender corrupção, nem falar que a corrupção tem que ser feita, porque ninguém defende a corrupção. Isso é só uma análise sociológica, só uma análise da política, desse presidencialismo de coalizão que a gente tem, onde a corrupção, ela vai ser uma das regras do jogo e, inclusive, ela é uma das regras do jogo corporativista capitalista dentro das empresas. A gente esquece muito isso, que grande parte da corrupção, ela é privada. Ela não é uma corrupção só pública, mas são agentes privados que tentam corromper licitações, concessões e tudo mais. Então, é uma regra do jogo que se joga há muito, muito tempo no Brasil. Isso, eu estou falando de novo, não é para falar que a corrupção é legal, nem que a corrupção é desejável, mas que a luta contra algo que está inerente ao sistema é demorada, muito difícil, e muitas vezes é quase impossível dentro desse sistema, dentro desse jogo. Porque não adianta você mudar as peças do jogo e não mudar o jogo, né? Como já diria Casemiro num corte que eu ouvi dele. E não adianta você mudar as peças do tabuleiro e você não mudar o jogo. A corrupção, nós queremos ou não, nós gostamos ou não e ninguém gosta, ela, em maior ou menor nível, ela faz parte desse jogo. E a gente, claro, isso não é um chamado desmobilizante. A gente tem que lutar para essa corrupção não acontecer mais. mas você tem que ter a honestidade de que, cara, infelizmente, e é duro até falar isso em mais alta, mas ninguém escapa, tá ligado? O candidato que você está pensando, o candidato que eu estou pensando, o candidato que você votou ano passado, o candidato que você votou em 2018, o candidato que você votou em 2014, ele pode não participar, tá ligado? Eu acredito muito que tem pessoas, e espero isso porque faz parte da mudança da esperança, que não participam. Mas, com certeza, elas sabem disso, elas veem isso acontecer, e elas estão de mãos atadas, porque elas estão dentro desse sistema, esse sistema não se muda do dia para a noite. Espero que tenha para entender que, é só uma análise de que, é um problema muito mais complicado do que, querem pintar, principalmente em ano de campanha. Em ano de campanha, querem pintar para você que corrupção é fácil, e de se extinguir corrupção é simples, que é só fechar a torneira. E não é bem por aí. Inclusive, o Bolsonaro, o candidato anticorrupção de 2018, viu isso, né? E ele não conseguia fazer nada, para quem não manja muito, o que acontece, desde que o Brasil é Brasil, desde a redemocratização, é o quê? Você tem que compor com o Centrão para governar, porque o Centrão vai te dar votos para aprovar projetos. Então, o que você faz? Você faz um jogo de toma lá, dá cá. Você dá ministérios, ou seja, você chama o Centrão para o governo, e o Centrão vai querer o orçamento. E aí que vai acontecer alguns casos de corrupção. Por isso que eu falo, que às vezes tem pessoas que não estão ativas, acredito muito, mas elas sabem que, ao dar um ministério, ao dar uma secretaria, ao dar um departamento, o ministro, ao dar alguma coisa para tal partido, ele sabe que vai ter maracutaia naquele escritório que ele deu, tá ligado? Ele pode até não sujar as mãos diretamente, mas ele tá ligado que, quando ele colocou aquele partido naquele gabinetezinho, vai ter alguma coisa. Então, você chama ele para governar, e aí você faz esse esquema e tudo mais. O Bolsonaro tentou fazer diferente nos dois primeiros anos, que foi conversar com as bancadas, não com os partidos. Então, ele ia nas bancadas da bala, do agro, do que, e ia tentando conversar. O que foi que aconteceu que, tipo, os dois anos, os primeiros anos de governo, ele governou por uma medida provisória. Medida provisória é um poder que o presidente tem de escrever um projeto de lei, que ele vira lei imediatamente, tá ligado? Só que o que acontece, esse projeto, essa MP, ela tem que ser votada, ela tem que ser votada até certo tempo, senão, ela perde a validade, tá ligado? Porque senão, o presidente seria tipo um imperador, porque ele poderia fazer o que ele quiser. Só que ela tem tipo 180 dias, um bagulho assim. Várias MPs do Bolsonaro, cada do caro, tá ligado? Deixaram de valer, porque ele não conseguia compor com o Congresso. Até que teve o desenvolvimento do mecanismo do RP9, junto com o ministro da Casa Civil, que se eu não me engano, era um dos generais do governo do Bolsonaro, né? Qual é? Junto com o Arthur Lira, que fez o jogo rodar, que foi o orçamento, o dito orçamento secreto, né? São as emendas de relator RP9, que as emendas, elas não, elas são constitucionais, elas estão na lei. Mas a questão da emenda do relator, o que era ilegal, é que você não sabia pra onde estava indo, nem quem liberava a grana. Então, era uma grana totalmente secreta, que ia pra um lugar totalmente secreto, e era usada de maneira que a gente não sabia. Porque as emendas são naturais, as emendas estão dentro do jogo legal. Não é ilegal liberar a emenda. A questão do orçamento secreto era que, por isso o nome orçamento secreto, é porque ninguém sabia pra onde estava esse dinheiro, tá ligado? E isso é ilegal, tá ligado? Já falei 10 minutos, mas eu só queria traçar um panorama, pra gente conversar sobre, a relação, 1% da relação do Brasil com a corrupção, e com certeza, a gente poderia aprofundar muito mais. Beleza? Vamos pro vídeo? Porque isso aqui é um react, né? Vamos trabalhar, né? O react que o reactor fala 10 minutos. O canal... O canal nunca vai dar certo. Então, suponho que você tenha dois candidatos. Um que tem essa virtude, uma situação ideal. 50%, né? Um que tem essa virtude, o outro que não tenha. Você percebe que aquele que tem, ele é restrito pela própria virtude. Sim. Ele não pode mentir, ele não pode manipular, ele não pode prometer coisas que ele não pretende fazer, enquanto que o outro que não tem... Aí ferrou. ...a virtude, ele pode caluniar o primeiro. Ele pode... É muito... Mal começou o react, mas eu tenho que falar isso. Nós brasileiros temos meio que introjetar a nossa cultura, essa desesperança política, né? Eu tô aqui, nesse react, tentando não cair nesses chavões de... Todo político é bandido, mas a gente tem tão introjetada a gente que é difícil não ir pra esse lugar comum, né? É um esforço consciente de dizer não, não vou fazer essa piada, não vou fazer esse socadilho, não vou falar que todo bandido, todo político é bandido, mas a gente tá tão, tá tão enraizado na gente que é difícil, cara, é difícil não ir pra esse lugar comum, né? Pode inventar coisas, ele pode prometer coisas que são absolutamente impossíveis de serem executadas, oferecer coisas que bajulam os interesses pessoais dos seus eleitores, de tal maneira que uma probabilidade, digamos que a princípio, os dois estivessem ali e eu não tivesse nenhuma informação, eu poderia escolher um ou outro através do acaso, seria 50% de chance pra cada um. Mas a partir do momento que esse pode tudo e esse não pode nada, essa proporção vai se tornar muito ingrata. Quem se identificaria com um homem que diz, olha, se eu assumir a sua classe social, talvez tenha que fazer um sacrifício maior, ter uma tributação um pouco maior pra equilibrar o todo. Quem escolheria um homem assim? Em detrimento do outro que diz, você não pagará nada, você será privilegiado. Então a situação às vezes se torna bastante ingrata na prática, não é? Da maneira como nós executamos as coisas, é uma equação um pouco incerta. Bom, e o Platão, já voltando à obra dele, na organização política da sociedade, ele chegou a comentar que os filósofos estão falando da república de Platão. Filósofos deveriam ser governantes. É que é um corte, não sei qual que é o... Ou os governantes serem filósofos. Você acha que com isso ele tentava resolver esse problema, dos piores estarem governando, ele queria colocar alguém bom lá, porque ele achava que assim a sociedade poderia funcionar melhor? Sim. Eu imagino, claro que não podemos saber, mas eu imagino um silogismo dentro da cabeça de Platão. porque na verdade quando você cria... Essa palavrinha dá um... Dá? Ou é... Catice minha, os melhores dentre nós... Dá um... Acende uma luz? Eu sou maluco. Estou locrador, estou vendo coisas onde estiver. Não, não estou falando que ele está sugerindo alguma coisa, estou falando que quando eu ouço essa palavra, acende, sabe? Tipo, os melhores dentre nós, o melhor... Fico meio... Eu fico... Não consigo não pensar sobre isso. O que é esse melhor? É que sempre me remete à elite, tá ligado? E o Platão está vindo de um contexto filosófico onde tinha muitos pensamentos de uma elite governada, uma elite... Só dele ser filósofo ele já estava circunscrito a uma elite, ao governo dos poucos, ao governo dos iluminados, sabe? Essa questão bem verticalizada de os iluminados comandam os não iluminados. Não, eu... Eu acho meio complicado quando a gente fala essas palavras. Eu tento refletir sobre o que que está querendo dizer os melhores, o que que são os melhores. Porque, cara, pode parecer bobagem, mas eu toco nesse ponto muito no react. Falo muito isso em aula também. As palavras, elas estão lá por um motivo, tá ligado? Elas significam algo. A gente precisa se apropriar e entender o que está querendo ser dito. Uma palavra dita em determinado contexto, ela não é desrelevante, sabe? Não é irrelevante, desrelevante. Nossa, inventei palavras agora. Sociedade partindo do raciocínio da república. Você cria uma sociedade onde cada um faz tudo aquilo que necessita para a sua sobrevivência. Depois de algum tempo fazendo isso, as pessoas começam a perceber que um tem mais natureza para, sei lá, construir casas. Ele constrói casas maravilhosamente bem. Mas a sua roupa ele faz muito mal. O outro tem natureza para curtir o couro, fazer roupas de uma maneira muito boa. Mas ele é péssimo construtor de casas. E assim sucessivamente. Num determinado momento as pessoas chegariam a um acordo de que aquele que constrói casas poderia apenas construir casas para todos. E todos teriam as melhores casas. Aquele que faz as roupas, que tece as roupas, teria o intuito, ou a incumbência, perdão, de fazer apenas roupas para todos. E todos teriam as melhores roupas. Então cada um se dedicaria a um único ofício, que é aquele que é coerente com a sua natureza. Então provavelmente dentro da sociedade, cada necessidade humana, a natureza providenciaria um ser humano que se realiza fazendo aquilo. Certo? Só que lá, pelas tantas, eles percebem que além de roupas, de casas, o homem também precisa de justiça. E aí teria que procurar qual é a natureza humana que é inclinada a fazer essa justiça, executar essa justiça. Aí ele vai imaginar, imagine uma pessoa que está no poder. Essa pessoa que está no poder. Eu estava esperando só ela desenvolver mais para não parar no meio. Mas é uma visão totalmente determinista biológica, né? E por isso que eu fico sempre a ser de alerta quando... Eu sei que pode até ser pintar chapelo em ovo, mas eu acho que é interessante a gente comentar, né? Sempre que vem essas palavras melhores, natural, da natureza do ser humano, a gente tem que acender uma luzinha e, tipo, analisar, né? Porque é aquilo, nós somos seres biologicamente feitos, mas também culturalmente feitos, socialmente feitos, né? Então, não existe no nosso código genético, existe no código genético orientação para a produção de proteína, diferença em produções em menor ou maior quantidade de algum tipo de aminoácido, existe sim uma orientação genética para altura, para tipo de corpo físico, para desenvolvimento de músculos, mas quando a gente fala de características culturais e humanas, é meio complicado a gente falar de orientação genética, a gente pode falar de facilidade, talvez, algumas características genéticas que você tem, talvez te dê um pouquinho mais de facilidade de desenvolver certos trabalhos, mas a gente tem que pensar do pressuposto também que os trabalhos são invenções humanas, esses trabalhos específicos que ela está falando, né? Esses trabalhos são invenções humanas que, teoricamente, todos nós teremos capacidade de aprendê-los em menor ou maior escala, sabe? Porque esse tipo de orientação de sociedade vai cair num admirável mundo novo, numa krypton, numa seleção de nascença que uma família de ferreiros sempre vai ser ferreiros, uma família de marceneiros sempre vai ser marceneiros, como se houvesse algo na genética, na biologia desse ser humano que lhe levasse para esse caminho, um mundo totalmente determinístico, né? O poder, ela tem acesso a muitas coisas, como nós falamos, pode cometer todo tipo de injustiça com muita facilidade. Então, nós poderíamos fazer o que para evitar que isso acontecesse? Claro que isso é com as minhas palavras, não estou dizendo que isso esteja na república, mas eu imagino assim, você teria que colocar um vigilante que vigiasse esse governante. Mas quem te garante que esse vigilante não se aliaria a ele e também se corromperia? Quem vigia o vigilante, não é isso? Você coloca um vigia vigiando o vigilante. Daqui a pouco um vigia vigiando o vigilante do vigilante do vigilante. Isso vira um jogo de dominó. Quando cai um, cai em todos. Então, você não resolve. Uma boa ideia seria colocar esse vigilante dentro do ser humano, sendo a sua própria consciência, de tal maneira que a sua consciência vigiasse e não permitisse a ele cair na injustiça, cair na falta de ética, cair na corrupção. Quem é esse homem que ama a verdade, que ama a sabedoria e busca a verdade e busca a sabedoria pela sua própria natureza, pela sua própria inclinação e não porque alguém o vê do lado de fora? Esse seria o filósofo. Porque filosofos é exatamente isso. Aquele que ama a sabedoria. Filosofilia mais Sofia. Aquele que ama a sabedoria. Então, ele vai buscar a sabedoria, vai buscar a verdade, vai buscar a ideia do bem, porque essa é a sua inclinação interna e não porque alguém o vigie do lado de fora. Por isso, essa seria a pessoa ideal para conduzir esse governo. Você não precisa vigiá-lo. Ele tem dentro de si alguém que garante a lealdade a esses princípios. Por isso, ele dizia que esse seria o homem mais seguro para conduzir uma sociedade. Agora, o ideal seria que esse homem primeiro demonstrasse essa inclinação. Depois, se tornasse um governante. porque talvez o governante que está lá não tenha essa natureza. Como é que você vai fazer isso nascer? Existe uma passagem que eu gosto muito que se cita do anedotário sobre a vida de Sócrates, sobretudo em Xenofonte, que no determinado momento as pessoas teriam perguntado a Sócrates. Sócrates, você é tão bom, fala tão bem, convence tantas pessoas, é tão bom filósofo. Por que a gente não vai lá, não pega os 30 tiranos de Atenas e você fala para eles todos até o momento em que todos se convertam em filósofos. E Sócrates teria dito, olha, minha mãe, Fenaretes, era uma parteira e era uma excelente parteira. Mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Você entende? Ou seja, se você não está grávido da filosofia, do amor à sabedoria, não sou eu que vou poder fazer o teu parto. Por muito. Complicado, né? Porque, de novo, parte dessa questão de um determinismo biológico, de uma natureza, de como se nós não tivéssemos a parte social, de como nós não fôssemos desenvolvidos socialmente, e como se esse tipo de amor ao conhecimento fosse restrito a um tipo de conhecimento e fosse restrito a um grupo de iluminados. e eu acho que fica meio restrito, não fica, não parece uma caixa muito específica. muito que eu seja um excelente parteiro, porque Sócrates dizia que ele era exatamente isso, um parteiro de almas. Por muito que você seja muito bom parteiro, se essa pessoa não está grávida da filosofia, ou seja, ansiosa pela busca da sabedoria, não há nada que se possa fazer. Eu me recordo que foi uma... é determinista e fatalístico, no sentido de que parece que só existe um grupo de iluminados, esse grupo de iluminados não puder... só eles vão despertar algum tipo de conhecimento, como se o conhecimento não fosse construído em sociedade e não pudesse ser transmitido através de histórias, através de colas, através de universidades e tudo mais. É complicado, porque se a gente ficar nessa visão dos gregos, a gente não avança muito, porque senão a gente vai ficar esperando que esses iluminados apareçam, que eles se mostrem iluminados e que eles mudam o mundo, mas a própria história do mundo, eu acho que é uma prova de que não funcionou muito bem por aí. Todo o nosso esforço de construir escolas, universidades, cursos, distribuir o conhecimento, popularizar o conhecimento, industrializar o conhecimento através de todo um mercado de conhecimento, gerou muitos frutos, né? A gente não está numa utopia, no melhor dos mundos, mas o que não é o nosso mundo se não a prova de que essa perspectiva de que alguns poucos iluminados vão mudar o mundo, de que a prova contrária disso, né? De que será que realmente todos os cientistas do mundo que já trabalharam em todos os projetos eram realmente pessoas que no seu genes, na sua genética, estavam expressando essa inteligência, estavam pré-determinados que expressassem essa inteligência? Acho que não, né? Porque quanto de nós, nós mesmo, né? Como os indivíduos, somos prova de que a nossa trajetória é muito determinante para o tipo de formação, o tipo de área que a gente decide ir, né? Quanto de nós não é influenciado por um livro, por um autor, por um professor que mudou o seu estilo de vida, né? Tudo isso está extra-biológico, está na esfera social e cultural de relações humanas, né? O filósofo, eu acho que ele, nessa metáfora, ele pode ser inseminado, né? Eu não preciso esperar ele nascer o filósofo grávido colocando essa metáfora em jogo, né? Mas eu posso fazer uma inseminação artificial, né? E assim, depois fazer o parto, porque você está muito fatalista e muito determinista, né? Como se eu não pudesse ensinar as pessoas, como se as pessoas tivessem ignorância ou não amor pelo conhecimento fosse só dos dotados, dos iluminados. Uma das coisas mais indicativas que aconteceu comigo, eu era muito jovem ainda, uma coisa simples, mas que me marcou muito. Uma ocasião, eu sonhei que eu estava grávida e a criança queria nascer e eu não queria deixar. Aquilo foi uma sensação tão terrível, eu abraçava a minha barriga e não queria deixar aquela criança nascer de jeito nenhum. E eu fiquei com aquela sensação, depois fui pensando o que será que está dentro de mim que quer nascer e eu estou provocando tanta dor porque não deixo isso nascer. Eu era muito jovem e nunca me esqueci dessa sensação. Eu comecei a pensar, cada vez que eu tinha dores muito intensas na vida, o que é que estava querendo nascer e não nascer e o que eu não deixava nascer. E até hoje eu guardo essa impressão de que muitas vezes numa sociedade como a nossa que prima por casos numerosos de depressão, ansiedade e outras coisas do tipo, cada vez mais, sobretudo em jovens, se isso não será as dores de um parto que a gente não deixa acontecer, sabe? De alguma coisa querendo nascer e a gente não deixa. Algo criado pela mente, provavelmente, né? Porque todos os paliativos sociais que a gente cria para isso não resolvem. São simplesmente rotas de fuga e a dor se avoluma cada vez mais. Se isso não é algo que esteja dentro de nós querendo nascer e a gente não dá espaço ou não vê essa possibilidade delineada na nossa cultura atual. Mas, e a corrupção, rapaziada? É um pensamento bonito, maravilhoso. Gostei desse pensamento, assim, de primeira instância, assim, essa reflexão do sentido de que muitas vezes algumas dores sociais são de que aconteceu mudanças ou mudanças querem acontecer em nós, mas nós não temos as ferramentas ainda para acontecer. Ou a gente pode pensar o contrário, né? Acho que na questão do sofrimento, muitas vezes pode ser o contrário também, né? Coisas que foram mortas em nós, né? E nós não conseguimos raciocinar sobre isso, não conseguimos digerir isso, não conseguimos passar isso a limpo, né? Não conseguimos gerar esse luto, né? Pode ser tanto o nascimento simbólico como o luto simbólico também, né? Nascimento simbólico de algo que quer mudar e eu não estou pronto ou não tenho as ferramentas para perceber que eu estou mudando ou algo que foi mudado em mim, foi tirado de mim, foi imposto a mim, algo que eu perdi e eu também não não consigo lidar com esse luto. Mas clickbait, hein, sócios? Clickbait, não tenho nada contra o clickbait. Não tenho nada contra o clickbait. Mas não falou de corrupção, não falou ou falou. Então quer dizer que, tipo, para acabar com a corrupção é só isso, tipo, terá os virtuosos nascer e eleger eles, mas estou perdido. Se for isso, não vai acontecer, rapaziada. Desculpa, não vai acontecer porque é uma visão muito realista, fatalista e uma visão determinista, né? De que existem, de que a moralidade é uma virtude de nascença ou de não nascença, que a imoralidade é uma virtude de nascença como se essas virtudes não fossem construídas socialmente, culturalmente, né? Como se alguma pessoa nascesse para o mal e outra nascesse pelo bem e a gente tem que escolher entre o bem e o mal quando o mundo é muito mais complexo do que isso, né? Isso é uma nuance, é uma visão, uma perspectiva de mundo que eles tinham, os gregos ali, né? É muito dualística, né? A perspectiva de que o bem e o mal estão se manifestando naturalmente em nossos gêneses. E a gente já tem conhecimento, eu acho que, filosófico e genético e a gente entende muito mais a natureza humana para mostrar que, ok, existem algumas características que realmente são inatas, existem algumas predisposições do nosso material genético, mas essas predisposições estão se comunicando num ambiente social e esse ambiente social está moldando a biologia, a biologia está mudando a sociedade e vice-versa, sabe? E existem várias virtudes, várias questões que a gente pode construir socialmente e existem questões que sistematicamente é problemático também. Você trazer só para o nível individual de tipo, ó, a gente tem que escolher esse indivíduo porque ele vai limpar o país. É bobo no sentido de que esse indivíduo vai estar dentro de uma estrutura. E como essa estrutura se relaciona com o mundo? Como que essa estrutura se relaciona com os negócios? É como eu falei, eu aposto, cara, que pelo Brasil afora, eu nem vou falar de presidência. Eu aposto que tem muitos prefeitos, muitos governadores pelo Brasil afora que são honestos, que não vão desviar dinheiro, que não vão se corromper. Acredito, de verdade. Mas, e para eles governarem, sabe? Ah, mas quem é bom, é bom, faz isso mesmo, se você é honesto, cara, às vezes você se convence que vale a pena pelo bem que você vai fazer, entre aspas. Não estou falando que isso é bom ou ruim, não, mas estou falando que, às vezes o cara vai fazer, vai indicar um secretário para poder governar, ele está ligado que aquele secretário vai fazer maracutaia, mas faz parte da concessão que ele tem que fazer para governar. Isso é bom? Isso é ruim? Não estou fazendo um julgamento moral, estou fazendo uma análise de que deve acontecer para caramba no Brasil. Pessoas que são políticos totalmente honestos, políticos que querem governar de uma maneira justa, mas em que sistema eu estou botando? Eu estou botando ele também num sistema justo, num sistema que o jogo vai, de alguma forma, fomentar esse tipo de comportamento, porque se esse comportamento não for fomentado nas estruturas do sistema também, a gente fada ao fracasso, porque um sistema viciado, um sistema que funciona de uma regra, não adianta eu mudar as peças. As regras serão seguidas, se não forem seguidas, os peões serão trocados por aqueles que seguem as regras, tá ligado? Se você não seguir as regras, a gente vai te empichar, a gente vai te tirar, a gente vai deixar de te dar apoio, você não vai ter os votos, e é isso. Que governante vai querer perder assim que entrou, por exemplo, o seu poder, ou querer sair como um fracassado, como aquele que não conseguiu, entende? Então, é muito, 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 muito mais complexo. Tudo bem? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, eu vou ficando aqui, até uma próxima, e tchau!